Gente, nós viemos aqui no Mercadão, ó. Fui lá fazer uns exames. Aí eu decidi gravar aqui pra vocês de última hora. Só pra vocês verem um pouquinho de como que é. Ó, como é que é aqui. Ali em cima, vem de roupa. Tem restaurante também. Fui fazer uns exames e... Juno falou, vamos passar lá no Mercadão? Já tem tempo que nós não vêm aqui, né, nego? Deixa eu colocar a minha bolsa aqui pra frente. Você vai fazer o quê? Vamos dar uma olhada na... Será que isso aqui tem jaca? Você já viu isso aqui tem jaca? Olha, gente, que lindinho. Ô, Juno, sabe quem que eu lembrei? De quem que você lembrou? Aham. Ó. Pequi... Ó, eu tomando a porta de pequi. Cinquenta reais. Tô precisando de uns pilãozinhos desse, ó. Ó aqui, nego. Você gosta? Tem dessa outra clarinha também. Nós estamos aqui vendo. Olha, gente, os molhos de pimenta. Acho que tá abrindo ainda. É... Tem tempero. Tem de tudo aqui. Não sabe se eles... Os doces. Que delícia. Eu gosto de mocotó. Mais doce, ó. É... É... Doce de goiabada. Eu amo doce de goiabada. Aqui é o açougue. Olha aqui, que lindo. Gente, olha que lindinho. Olha, amor. Amei. Que lindo. Bom dia. Só tô vendo mesmo, mas eu achei esse aqui também lindo. Olha, gente, de tempero. Ele roda. Bonito, né, amor? Quanto que é esse daqui? Cento e cinquenta? Tá caro, não. Por ser artesanal, né? Eu lembrei, foi de Fernanda. Ela compra esse negócio aqui pro pai dela. Tem de tudo aqui. Requeijão, você não quer? Requeijão, né? Eu gosto. Ai, gente. Eu tava doida querendo uma galinhazinha dessa pra mim colocar. Era... Colocar ovo. Colocar ovo. Galinho de Angola. Eu lembro lá da roça. As gamelas. Gamelas, tem. Gente, eu uso dela só pra bater rosca. Bater rosca dessa maior. Ela também não. É. Aham. As tabinhas. Tabinha bonitinha, viu, filha? Quanto que tá essa tabinha? Mais trinta. Trinta? É, ela é trinta e cinco. Ela é linda demais, filha. É, bonita. Olha. Ela é de churrasco? É. É. Linda demais. Não é ela? Pra cara não, viu, filha? É, tá bom. Pode ir lá, nego. Aqui, tá vendo? Tô olhando aqui. Cinquenta. Essa daí é a maior, bonitona, né? É. Mas aí é perfeita. Perfeita mesmo. Isso é pra cortar o churrasquinho. Os pilãozinhos também tá lindo. Gente, eu tava querendo comprar aquela tabinha de porta-carna, porque o último é o aniversário dele, sabe? E aí, eu comprei a churrasqueira, né? Tá cara, a carne? Tá cara. O povo também quer arrancar o couro da gente, né? Aí, eu tô só despistando. Aí, como eu comprei a churrasqueira pra ele, eu tô pensando se eu compro a cabinha, né? Só que não vai ter o kit de faca, mas pelo menos a cabinha e a churrasqueira de presente que eu comprei. Hoje eu comprei a churrasqueirinha elétrica, mas acho que compensa, sabe? E aí, dia 20 agora é o aniversário dele. Eu tô querendo ver se eu levo. Mas o problema é que eu tô com ele. Aí ele fica tipo assim, mas por que você quer? Ó, gente, as cestas, que lindas. Aqui tem muita coisa. O problema, assim, eles vendem muito, tu faz tudo igual, né? Tem requeijão. Ó, esse aqui é açafrão, eu acho, ó. Tem muito tempero. Tem muito tempero, gente. As colherzinhas de pau. É muita coisa. Olha isso. Ração. É, é, feijão, ó. Grãos, né? Já assim, separado. Olha. Olha o tanto. De tipo de grãos. Tá vendo? Tem feijão, feijão, milho, roxo. Tem de tudo um pouco. Aqui tem muita coisa, olha. Olha que corante lindo e vermelhão, né? E o açafrão também. Muito bom. Ó. Aqui, acho que é matinho de erva. Eu não conheço isso aqui, não. Gente, quem conhece isso aqui? Você sabe isso aqui, amor? Você conhece isso aqui? Você conhece? Como que é o nome disso aqui? Jatobá. Jatobá. Quem conhece Jatobá? Isso aqui é Jatobá. Lá na roça tem, viu? Ó, tomando as buchas. Tomar banho. Essas buchas aqui é boa pra tomar. Essas buchas aqui é boa pra tomar banho, ó. Aqui é a parte das frutas e verduras. Ó. Olha em cima. Fica todas as festas. Nossa, gente, é muito bonitinho. As gamelinhas, Júnior. Igual o vó tem lá. Gente, o céu que lindo. As bandejinhas. O bodinho. Esse aqui é de cachaça. A gente ia perder. Já não tá indo ali na parte das galinhas. Que eu gosto. As galinhas. E a linha de Angola. Focar. Ó. Bom dia. Ele é que gosta. De ficar vendo. Piqui. Piqui. Agora que tá na época de piqui. Tem muito piqui por aqui. Ai, gente. Os doces. Que delícia. Dois de fígado. Dois de fígado. Vem de alquilo aqui. O doce. Tem muito doce. Gente, queijo. Dois de goiabada. Tem bastante. Muita coisa aqui. Olha o chapéu. Essas cestas eu acho tão bonitas assim. Pra quem mora em roça. Peneira. Ai, eu sou encantada. A esterona. O tamanho. Que linda. Pra ele tá no chão. É muito bonito, gente. Eu sou encantada com essas coisas. Ó. As cestinhas. Olha, amor. Que linda. Cestinha de piquenique. Olha os peixes, gente. Piranhas. Ele vende o que? Você quer ver? Peixe. Outro peixe. Não? Olha, amigo. Um peixe. Aqui, ó. Pirazinha de piquenique. 18,90. Vamos pirar. 13,90. E, ó. 13,90. Aqui, ó. Pirar sem espinha. 13,90. Promoção. Pirar? É. Pega um quilo, então. 13,90. Pega um quilo aí, ó. 13,90. As piranhas. Opa, puta, mãe. O quilo é 200, vai ser? Já tá lá limpa? Já. Pode cortar agora, hein? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Sim, já tá aqui. Não, não. Sim, já tá aqui. Ó. Comprar um peixinho aqui. Piramutaba. Tô com vontade de comer peixe. Entendi. Ah, piranha, amor. Tamanho. O moço tá limpando o vidro, mas dá pra ver. Piranha tem espinha demais. Pra não dar conta, não. De comer. Ó. Cheguei em casa agora, gente. Vou mostrar pra vocês se eu comprei. Eu comprei uma carnezinha aqui. Colocar no feijão. Carninha de sol. Comprei aquele peixe. Eu acho que não sei pra vocês que eu comprei o peixe, né? Deu 17 e pouco. E comprei, gente, jaca. Comprei jaca. Tava morrendo de vontade de comer jaca. Esses dias a vó mandou pra mim um pedacinho que ela ganhou. E eu comi tudo. E agora eu tava morrendo de vontade de comer de novo. E ó. Delícia. Quem conhece jaca? Eu mandei as minhas fotos. Ó, que delícia. Vou... Tirei as fotos de Júnior lá. Agora eu vou abrir aqui, ó. Pra quem não conhece. Conhecer. O que que é jaca? Gente, isso aqui é muito gostoso. Ela tem um gosto forte, né? Eu gosto porque é lá de Rondônia, né? Aí lá em Rondônia tem muito. Então eu sou acostumada a comer. Mas tem gente que não gosta muito, não. Júnior mesmo, ele é muito chegada assim, não. Né, amor? Eu gosto. Mas você é chegada assim igual eu? Não, eu acho que não é assim de chatura, não. Então. É... Aí eu vou pedir pra poder abrir aqui pra mim. Chegou a água também que o nosso pediu, ó. E gente do céu, vocês não sabem do maior. A água foi embora ontem cedo. Minha água já acabou, gente. Não sabe nem. Tive que pedir água pra poder fazer almoço. Não sabe nem como é que é fazer agora, né, amor? Esperar essa água chegar aí. Abre aqui pra mim. A jaca. Abre a jaca. Cortando aí? Uhum. Cortando. Uhum. Espera aí. Davi! Eu não consegui filmar tudo o que tem lá naquele mercadão, gente, pra vocês. Porque algumas pessoas também ficam olhando de cara fechada, né, Júnior? É. E aí acha que a gente vai comprar e fica oferecendo, aí você fala que não, aí fica com cara fechada. Então, aí não dá pra poder mostrar, assim, disso. Fica atravessando a fé do povo. É, também. Pra gente comprar, compra isso, compra aquilo, aí eu não consegui comprar. Talvez a gente não vai comprar agora, mas quando a gente tiver dinheiro, a gente já sabe que lá vem. Já sabe que lá vem. Não precisa ficar naquela cara fechada. É, oferece, aí você fala assim, ah, agora não, não sei o que, aí já emburra. Aí, mas é desse jeito, né, gente? Quando a pessoa quer vender, às vezes tá lá, passa o dia inteiro sem vender. Aí vê uma pessoa passando, né? Aí, muitas vezes não entende, mas tudo bem. Aí eu não consegui filmar, mas lá tem coisa de roupa, né? Loja de roupa, acho que eu mostrei lá em cima. Mas lá embaixo também tinha. É... Hã? Um tour completo por lá, sabe? Mas lá é muito bonitinho, assim, de coisa, sabe? Vocês viram, eu mostrei o máximo que eu consegui pra vocês. E logo a gente veio também, né? Porque você tá aqui no comércio e ela também não é obrigada ficar aqui pra mim, né, gente? Eu pedi ela só pra poder ficar, porque eu ia fazer o... O exame. E... Acabou que a gente tava no caminho e a gente acabou passando lá. Aí eu passei lá mais porque eu queria comprar jaca. Aí a gente trouxe o peixe e a carninha lá pra colocar no feijão. A carninha lá pra colocar no feijão. A gente vai fazer o peixe pitoso, né? O problema é a água. E peixe fe... É peixe cheira, pega aquele cheiro... Então, deixa eu fazer depois. Uhum. É, eu ia falar peixe fede. Não é que fede. Ele tem um cheiro muito forte, né? Que impregna. Assim não, amor. Era de lado, assim, ó. Olha. Olha. Olha isso, gente. Dá, me ficou aí pra vocês, Zy. Olha, gente. Olha que delícia. Hum, puxar. Tá puxando o negócio. Tô perguntando se você ficou lá pra sua tia Zy pra ela vir aqui. Dá um já. Hum. Deu não. Hum, hum, hum. Hum, demais da conta. Sem gosto. R$15,00, gente. Pra açúcar, né? Será que você pega? Rancar verde, pra vender pro povo. Você vê lá, né? Hum, hum. Sem deixar amadurecer, se arrancou verde. Gosto nenhum. Falar que vocês... Não é um, eu, eu, eu. Eu dei dinheiro fora. Bem que eu vi que ela tava novinha. Gente. Tô aqui no comércio, sentada. E... Eu tava... Depois daquela hora que eu falei com vocês. Eu fiz almoço. A água chegou. Então, eu fiz almoço. Lavei as vasilhas antes, né? Porque eu não consigo fazer almoço, gente. Com as vasilhas sujas. E aí, graças a Deus, eu fiz almoço. Deitei lá pra descansar um pouco. Porque hoje, né? Além do exame, eu andei um pouco. E aí, minhas pernas enchem. Eu já tô naquela fase de, além de estar cansada, né? Porque a gente grávida, já fiz a cansada. Eu tô mais cansada ainda. Porque já tá nos últimos dias, quase. Né? Assim, hoje já é dia o quê? 14 de dezembro. Eu ganho pro final, ao início de janeiro. Então, eu não posso nem muito fazer muita coisa. Porque eu já tô sentindo muita dor no pé da barriga. E... Cansar. Aí, eu deitei um pouco. Juro na voz as ilhas pra mim do almoço. E agora eu tô aqui no comércio. E, gente. Tá caindo uma chuva. Vou virar a câmera pra poder mostrar pra vocês. Só foi a gente chegar. A gente chegou. A chuva chegou junto com a gente. Glória a Deus por isso, né? Aí, eu tava pensando ir lá no BH. Comprar algumas verduras pra casa. Porque já não tá... Meu estoque aqui tá vazio. Aí, eu gravo pra vocês. Se a gente for lá. Tá bom? Olha essa chuvinha, gente. Que benção. Tá assim o dia inteiro, ó. Tinha andado uma parada. Tava só os pinguinhos. Agora... Ó, como é que tá? Tá bem mais forte, sabe? Uma benção de Deus, né? Ó, gente. Fui lá. Aquilo ali é algumas coisas aqui pro comércio. Aí, eu comprei alho, cebola, batata. Tava bem feinha as batatas. Laranja pra fazer suco e... Limão. Comprei só isso aqui. Deu 18 e pouco esse daqui. Mãe, pode chupar uma? O que eu comprei? Que eu comprei. Só uma. A cara da... Da pessoa. A cara da pessoa, gente. É... Vou temperar agora. O Júnior quer peixe. De novo pra janta. Aí, eu vou temperar. Eu comprei o limão pra temperar. Mãe, deixa eu ver se a tira eu cozinhar. Cozinha aqui feijãozinho novo, ó. Nossa. Perfeito, né? Vamos. Arroz. Peixinho frito. Olha que maravilhoso. Amo peixinho frito. E beterraba aqui. Que eu cozinhei dentro do feijão também. Aí, a gente vai jantar. E aqui, ó. Passando um bolinho. Nem precisava abrir, né? É... Agora, a gente vai jantar. Ah, eu fiz suco. Aqui, ó. Suco de laranja. Pra gente. Morar aqui, ó.